e agora o pessoal foco aqui foco 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 como nós vamos nós que já tá com 20 minutos para lá primeira coisa bom pessoal a ansiedade diminuindo ansiedade para a gente continuar para fazer as atividades então vamos lá eu fiz um instalador automático para o tk que é o mesmo programinha que roda lá no no réplit então ele ele tá aqui no eu não tenho como abrir o link remoto agora é mas eu mando lá para o o telegram tá na tá no site oficial lá do do tk né senna pk barra tk então se você tem o linux ou então o WSL Windows subsista for Linux é só copiar e colar esse comando e aí ele vai instalar já 222 executar mas vai instalar o pk e o update tk que é você que tem versão nova basta rodar isso aqui ele já atualiza e deixa tudo na mesma pasta tá então é só copiar e colar esse comandosinho aqui ó então eu vou você instalar o WSL que aquele que você vai via Oi e não funciona não não sei eu recebo no Linux no Windows o WSL não sei eu posso perguntar para o Victor é o que ele usa lá no computador dele Windows o WSL pergunta para ele tá bom e se vocês tiverem problema de instalação eu vou repetir até vocês ficarem cansados se tiverem problema de instalação se avisa e a gente tenta procurar uma solução ou então não funcionou se avisa e a gente tenta resolver juntos não não você pode funcionar a mesma coisa basta você via WSL WSL é quando você a gente instala o Linux dentro do Windows via lojinha de aplicativos do Windows né tem via PowerShell tem uma carrada de forma de instalar e alguém instalou via WSL aqui funcionam os comandos normal né bom então só copiar e colar e aí você já vai poder tô fazendo todas aquelas coisas que a gente faz baixar para a sua máquina rodar o local entendeu então vamos para a matéria nova já que a gente não tem internet a matéria que eu vou dar agora vocês não vão usar no conteúdo dessa semana porque essa semana ainda é vetores e esse vetor de nulo de nulo o mkdir s 0 6 7 0 2 mapas e não precisar para atividade para atividades que eu vou passar na semana que vem. Essa aula ia pro ar só na semana que vem. Se como a gente não tem internet, bora agora. Vamos lá. Primeira coisa. Quando vocês forem fazer a atividade da semana, que é o cinema, o cinema é conceitualmente bem fácil, não tem nada de novidade comparado com as coisas que vocês já viram. Ele só vai ter um detalhezinho. Vocês vão ter lá uma pessoa de forma simples, vou logo explicar. Vocês vão ter uma pessoa, a pessoa vai ter um nome e uma idade, ou é um nome e um telefone, alguma coisa assim, tá? E vocês vão ter que gerenciar uma sala de cinema. A sala de cinema, ela tem várias cadeiras. Então, uma cadeira é um vetor de pessoa. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu ver como é que tá formatado lá, pessoal. Cinema, 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 cinema. Cinema tá lá na... Listas, a rede de nulos, tá aqui, ó. 010, cinema. Então... A atividade é simples, é só pra se acostumar a manipular listas de nulos. Bom, ok. Então, você vai ter que... Presta atenção aqui que agora a gente tem um conceito novo, tá? A gente tem uma sala onde cada posição dessa sala pode ser um cliente ou pode ser nulo. Esse conceito de algo que pode não existir, você vai ter em todas as linguagens com abordagens diferentes. É quando você deixa explícito que aquilo dali pode não existir. Por exemplo, vamos lá. Se você tá lá em Python... Vou dar... Vou sair de cada linguagem. Você tá lá em Python e vai, sei lá, somar dois números... Somar dois números. Você teria um número A e um número B, e aí você retorna A mais B. Tá? Você pode deixar explícito o que é isso daqui, ó. O A é um inteiro e o B é um inteiro. Ok. Só que você poderia dizer... O A talvez... Optional. Talvez exista... E se ele existir, ele é um inteiro. Talvez isso daqui exista e se ele existir, ele é um inteiro. Então, quando você descreve assim, você já tá deixando explícito pra pessoa que tá pegando o teu código, vai implementar isso daqui de alguma forma, que ele tem que validar se isso daqui é nulo ou não é nulo. Tudo bem? Em Java, você não tem isso. Você vai ter lá A é uma pessoa e B é uma pessoa. Como em Java sempre é ponteiro, exemplo, você não tem como deixar aqui escrito, explícito, se isso pode ou não pode ser nulo, porque por definição, como sempre são referências, ele sempre pode ser nulo. Sempre. Então, você sempre tem que validar. Será que essa pessoa existe? Entendeu? Não sei. Soma idades. Exemplo. Faz quando você vai fazer lá uma função de somar idades da pessoa A com a pessoa B. Só que você não tem certeza se esses caras existem. Como você não tem certeza... Se você não sabe se esses caras existem, o que é que você tem que verificar? Se eles existem. Então, sei lá, int, total, começa com zero. Se o A for diferente de nulo, total mais A.idade. Se o B for diferente de nulo, total mais B.idade. E aí você retorna total. Então, o que é a ideia que a gente está tratando aqui? Em alguns casos, você vai ter que validar se os elementos existem ou não. Tudo bem? E já você não tem como descrever que esse cara pode ser nulo, porque por definição, sempre pode ser nulo. Em Python, você poderia dizer Ih, isso daqui, talvez, optional. Talvez seja uma pessoa. E isso daqui, talvez, optional. Talvez seja uma pessoa. Agora já está mais claro. Você sabe que talvez não venha uma pessoa para cá. Quando você vai chamar o método, você sabe que você pode passar um nulo e que se ele está recebendo um optional, é porque ali dentro você tem um tratamento de que se ele pode ser nulo ou não pode ser nulo. Tudo bem? Por exemplo, como é que o TypeScript lida com isso? Ele diz, ó, o A pode ser uma pessoa ou pode ser nulo. Você vê que conceitualmente é sempre a mesma ideia. O que é a ideia? Eu consegui descrever com mais clareza se aquele valor que eu estou recebendo sempre vai ser um objeto ou não. Então, em TypeScript, a gente teria esse tipo de sintaxe. E aí, o A só pode assumir dois valores. Ou ele é uma pessoa, um atributo instanciado, um objeto instanciado, ou ele não existe. Tudo bem? Então, em C++, que é o que a gente está fazendo, no caso, você poderia dizer, ó, vai ser um optional de pessoa. Optional de pessoa A, opcional de pessoa B. Então, ou ele é um objeto, ou ele é no PTR. Ok. Conceito compreendido, ou seja, eu tenho algo que nem sempre existe, a gente agora vai ter que utilizar isso aqui de alguma forma. Então, lembra dos caixas, dos caixas lá da bodega? Como é que você dizia que não tinha ninguém no caixa? Volta pra cá. Como é que você avisava para os caixas lá da bodega que o caixa estava vazio? O mercantil da bodega, como é que você avisava que o caixa estava vazio? Você colocava o no PTR lá, né? Você só cava o no PTR naquela posição, e se aquela posição lá do teu vetor aponta para a nula, é porque ela está vazia. Se ela for diferente de nula, é porque tem uma pessoa lá. O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai manipular isso daqui? Então, vamos olhar aqui para a nossa sala de cinema. A sala de cinema... Deixa eu abrir aqui a sala. Aqui, você tem o cliente. Está vendo? Cadê? Você tem o cliente, o cliente tem ID do telefone, e você tem as cadeiras. As nossas cadeiras. Aqui é cliente, não é pessoa. Então, você tem aqui um vetor de ponteiros. Include, vector, include, aí o stream. Ok, vamos lá. Suponha que eu quero procurar uma pessoa com determinado nome aqui dentro. Então, eu quero a posição dessa pessoa, e aí eu vou procurar por nome. Eu vou receber o nome dessa pessoa, e eu vou procurar cadê ela. Como é que eu faço isso? Se eu fizer só isso daqui, começando do primeiro, enquanto for menor do que cadeiras.size, e mais, mais, se cadeiras na posição i.nome for igual a nome, retorne i. Se eu andei o laço todo e não achei ninguém, retorne menos um. Só para me livrar dos erros aqui. Include, memory, 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 using, using, msp, std, só para me livrar dos erros aqui. std, string, nome, string, telefone. Agora lá que isso aqui é importante, isso daqui vai dar muito errado. Lembra, as cadeiras podem ter um cliente ou podem não ter um cliente. Por que você está reclamando aqui? Classe cliente, cadeiras i, nome inacessível, tá? Vou colocar público. Por que isso daqui vai dar um erro de execução na hora que eu rodar isso daqui? Na hora que eu rodar isso daqui vai dar aquele erro de execução. Você está rodando e o teu código vai para a poca. Por quê? Quem é que consegue chutar aí? O meu copo foi embora? Não, aqui não é um erro de escrita, é um erro de lógica. Logicamente, você não pode fazer o que você está tentando fazer. Não. Realmente, se você encontrar ele nessa posição, você vai retornar à posição que você encontrou, certinho. Se você sair do fo, é porque você não encontrou. Então, você vai retornar menos um dizendo que ele não existe. Está certinho ainda. Vamos lá. Por que é que esse if vai estourar teu código? A gente está falando sobre o que agora? Que cadeiras. Pode ter uma pessoa ou pode ser nulo. Na hora que você acessa uma posição nula, essa posição é um bloco de memória para você extrair um nome? Não. Você não pode, a partir do nulo, pular para um nome. Isso não existe. Então, em qualquer linguagem que você tiver, isso daqui vai dar um Nupoint Interception. Para quem conhece Java, é famosa aqui, né? Você vai estar tentando acessar um elemento nulo. Você está tentando extrair um atributo, um método, um qualquer coisa, de algo que não existe. Ok? Então, antes de verificar se esse cara dessa posição tem esse nome, o que é que você tem que fazer? Verificar se ele existe. Porque você só pode verificar se ele tem um nome e se ele existir. Não, você só pode verificar se o nome dele é igual a Francisco se ele existir. Se ele não existir, você não pode verificar. E aí, essa atividade é para vocês se lembrarem o tempo todo de fazer essa validação. Porque senão, o teu código vai ficar estourando o tempo todo. Seja para fazer uma busca, seja para fazer uma inserção, seja para fazer uma remoção, seja para imprimir os elementos, porque na hora que você tentar imprimir o elemento que é nulo, ele não vai ter nome e ele vai estourar de novo. Entendeu? Então, a atividade não é complicada. Ela é basicamente só manipular esse vetor, colocando a pessoa lá na cadeira dela, tirando a pessoa da cadeira dela, entendeu? Fazendo a reserva e excluindo. Só que o tempo todo você tem que lembrar, ei, talvez esse cara não exista. Então, eu só posso verificar o nome dele se ele for diferente de nulo. E aí você pode usar um operador de corte aqui, né? O duplo e comercial, isso em qualquer linguagem, ele é um operador de corte. O que é que ele significa? Ele só vai tentar fazer o lado de cá se ele passar na esquerda. ou seja, ele só vai tentar acessar o nome se isso daqui for válido. Ou seja, você leria assim, se ele for diferente de nulo, ok. E o nome dele foi igual a nome, ok. Então, retorno i. A atividade não é complicada, mas toda vez que vocês forem passear pelo vetor, inserir no vetor, verificar o vetor, validar o vetor, eles vão ter que antes de acessar o elemento verificar se ele existe ou não. Entendeu? Então são três métodos, eu acho que é só reservar, reservar, cancelar e mostrar. Oi. Diz. Tá? Então é isso, lembrar que ele pode não existir, nesse caso ele pode não existir, porque conceitualmente é isso que o Cadeiras faz. ele é um vetor de nulos e aí, por exemplo, quando você cria o cinema, é que nem quando a gente fez na bodega, quando você cria, exato, quando você cria o cinema você já inicializa cinco caixas, dez caixas, seis caixas, criando aquele vetor vazio, a mesma coisa aqui. Tua sala de cinema você tem 30 cadeiras, você vai começar o teu vetor com 30 posições, todas elas igual a nulo e aí você começa a manipular, inserindo os elementos, removendo os elementos. Inserir não é colocar uma cadeira a mais no cinema, é colocar uma pessoa na cadeira. Inserir uma pessoa no cinema não é o cara levar a cadeira nas costas e sentar lá com o banquinho, é pegar o cara e logicamente alocar ele na poltrona lá cinco, ou alocar ele na poltrona seis. Tudo bem? Então a atividade da semana é essa daqui, é uma coisa que é para fazer, sei lá, em uma hora no máximo, imagina se você está conseguindo fazer as outras atividades, é só para praticar esse modelo de vetor de nulos. Oi? Se alguém estivesse me chamando. Beleza? Bora para o próximo. Então eu acho que é só isso, reservar, você recebe o nome e o telefone da pessoa e você vai criar o elemento e colocá-la dentro da cadeira, cancelar, você procura essa pessoa e tira ela do cinema e o texto para você percorrer o vetor, se ele existir você imprime, se ele não existir você coloca só um tracinho para mostrar que a cadeira está vazia. Ainda tem muita coisa pronta já aqui? Vamos lá para os outros. Nas atividades que virão, a gente vai ter algumas necessidades e normalmente essa necessidade está atrelada a eu precisar ordenar os dados. Por exemplo, você tem uma lista telefônica e você quer manter os elementos da tua lista ordenados. Toda vez que você mostra a tua lista telefônica, ela tem que estar em ordem. Tipo, o Telegram ainda não implementou essa funcionalidade até hoje, eu não sei porque as listas das pessoas não têm ordem alfabética, vocês já perceberam isso? Eu odeio isso. Porque toda vez que eu tenho que caçar algum de vocês, eu tenho que abrir a lista e sair procurando o teu nome ou então algo que se pareça com o seu nome. Meu Deus, Francisco Fernando é o quê? É Nando? Nandinho? P? Eu saio lá, caçando. Eu acho que é SFN. Ei, tu é um Francisco Fernando? É, vamos lá. Então, o que a gente vai precisar? Aprender a ordenar. E aí, a gente vai ter duas soluções para ordenar e a gente vai entender um pouquinho da diferença entre as duas. a primeira e aí eu vou precisar falar hoje sobre complexidade. A primeira é o bom e velho vetor. Include vector. E a segunda é o mapa. Include map. Qual a diferença de um para o outro? Vamos lá. Vamos para os desenhos. Vamos aprender sobre estrutura de dados. Vamos. Vamos para os desenhos. Aumentei. Só ele achar aqui a minha luz. lousa. lousa. Pronto, foi. Vocês fazem cadeira de estrutura de dados? Estão fazendo? Já fizeram? Estão fazendo? Pronto. talvez o que eu vou falar aqui seja redundante, mas tenha paciência para os coleguinhas que não fizeram ainda. Tá? Então, quando a gente pensa em algoritmo, a gente tem que pensar em custo computacional e te fazer aquele negócio acontecer. Tá? Então, vamos lá. Imaginando que você tem uma lista com vários números, tá certo? 7, 5, 3, 4, números de qualquer tamanho e eles estão fora de ordem. E aí, eu te peço, procura se tem um determinado valor dentro dessa lista. Qual é a única opção que você tem? Sair andando elemento por elemento para procurar se esse elemento está ou não está nessa lista. ok? Então, talvez você ache no começo, talvez você ache no meio, talvez você ache no fim ou talvez você não ache. Ok? O que é a ideia da complexidade, assim, de sua forma mais simples? É relacionar o custo da operação com o tamanho dos dados que eu estou trabalhando. A pergunta é, se eu dobrar a minha lista, a minha lista tinha 100 elementos, e agora vai para 200, ou ela tinha mil e agora vai para 2 mil, ou ela tinha um milhão e agora vai para 2 milhões, se eu dobro o tamanho da lista, o que será que acontece com o algoritmo? Nesse caso, em que você, o teu resultado está atrelado literalmente a andar pela lista toda, porque você não sabe se o elemento está. Então, o custo de fazer uma busca em uma lista desordenada está diretamente ligado ao tamanho da lista, a gente chama isso aqui de N. Se a tua lista dobra, provavelmente você vai ter que agora percorrer se ele não existir, antes você precisava percorrer mil elementos, agora você vai precisar percorrer 2 mil elementos. Então, o teu custo dobra. O teu custo, se a tua lista aumentar vezes 10, se antes você levava 1 segundo, agora você vai levar quantos segundos? 10 segundos. A tua lista agora não é 10 vezes maior? Para percorrer ela antes você precisava de 1 segundo. Uma lista 10 vezes maior você vai precisar de 10 segundos, porque o teu custo está diretamente ligado, ele é diretamente proporcional ao tamanho da lista. Isso a gente chama de um algoritmo de N, que está relacionado ao tamanho da entrada, a N o tamanho da entrada. Vamos pensar agora um outro algoritmo, tá certo? Suponha que a sua lista não está desordenada, a sua lista está ordenada. Então, aqui você tem o 1, depois você tem o 5, depois você tem o 9, aí você tem o 23, o 57, papapá, mais aqui um milhão de elementos, tudo bem? Um milhão de elementos. Você não sabe se o teu elemento está ou não está na lista, mas a tua lista agora ela te dá um critério, que é a lista está ordenada. Quando a lista está ordenada, a gente tem um algoritmo de busca bem melhor do que eu saí elemento por elemento, que seria qual? Vocês viram já em FUP? Não? Seria qual? Busca binária. Professor, como é que é a busca binária? Vocês já viram aqueles, imagina que você tem um livro de mil páginas, tudo bem? Um livro de mil páginas, aí alguém, só na maldade, chegou lá e arrancou várias páginas do livro, arrancou 500 páginas o livro. O teu livro agora tem 500 páginas. Você não sabe quais páginas existem ou quais páginas não existem. Talvez ele tenha arrancado do 500 até o 1000, talvez ele tenha arrancado do 1 até o 500. Vamos abstrair, tem um buraco lá, mas vamos entender que existem 500 páginas e elas estão em ordem. Aí a pessoa te pergunta, descobre se a página 200 ainda está no livro, só que você tem que olhar o livro o mínimo de vezes possível. Como é que você faria? Você pode abrir o livro na metade e vai olhar. Ei, você olha lá o teu vetor na metade. Na metade, qual é o número que eu tenho? Aí você descobriu que você está no 300 aqui. Beleza, então eu sei que a página 200 está para a esquerda. Se você abriu na metade, você acabou de cortar metade do teu problema. Concorda? Tem um monte de páginas que você não vai ter que olhar. Aí você faz o quê de novo aqui? Você olha na metade. Talvez você tenha acertado na moça, porque é muito difícil, ou talvez você descobriu que agora você está no 120. Exemplo. Opa, o 200 está para a direita, então você também acabou de resolver metade do seu problema. Cada vez que você consulta o seu livro, você consegue se livrar de metade das páginas. Tudo bem? Então, vamos imaginar que, só para simplificar a nossa conta, você está com muito azar, tudo bem? E você vai ter que olhar até a última página. Suponha que teu livro tem 1024 páginas, só para a gente simplificar, tá? Na primeira vez que você olhar o livro, ele vai ficar com quantas páginas? 512. E depois? 256. Aí depois? 128. Assim, eu estou na linha. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. E aí, se você olhou a última página e não estava lá, então você sabe, com 10 olhados, que a tua página está faltando no livro. Por quê? Porque você olhou todas as páginas, não é? Você estava atrás da 200, a última que você olhou era, você olhou lá e não estava, né? Você olhou, tinha o 197 e a outra era 203. Então, como você chegou nesse intervalo aqui, você tem certeza que o 200 não está aqui, porque se tivesse, estava ordenado. Tá, então vamos lá. se o meu livro tivesse desordenado, se as páginas tivessem sido jogadas para cima e você recolhesse no amontoado, para poder saber se a 200 está, você teria que fazer, ou ter certeza que ela não está, você teria que fazer quantas consultas? 1024. Se tivesse tudo bagunçado, para ter certeza que a 200 está ou não está, você teria que olhar todas as páginas da 1024. Mas, com o livro ordenado, você não precisou fazer 1024 consultas. Você vai fazer quantas consultas? 10. Porque 10 elevado ao quadrado é 1024. Toda vez que você faz uma consulta, você quebra o problema na metade. Tudo bem? Então, esse tipo de algoritmo, que é o que a gente chama de busca binária, metade, 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 é um problema que não está relacionado ao tamanho diretamente. Se você dobrar o tamanho, você não dobra o teu custo. Então, vamos lá. Suponha, vamos lá, vamos continuar fazendo nossas contas aqui. Se você tinha um livro de 1024 páginas, exemplo, o vetor de 1024 páginas, que quando você fazia a consulta, ele levava 10 segundos, exemplo, se você dobrar o tamanho do livro, colocar aqui 2048 páginas e rodar o algoritmo, será que ele vai ter quanto de tempo agora? 20 segundos? Busca binária, bora lá, chuta aí, o que você acha? É uma conta bem porca, só para a gente entender aqui. Vamos pensar assim, com 1024 páginas, o vetor de tamanho 1024, ele levou 10 segundos. 10 segundos, ele fez quantas consultas? 10 consultas. Então, arredondado bem porcamente que ele fez uma consulta por segundo. Se eu dobro o tamanho do livro, eu vou precisar de quantas consultas a mais? Só uma, porque toda vez que eu faço uma consulta, eu corto o meu problema pela metade. Então, ao invés de eu ter que dobrar e pular de 10 para 20, eu vou de 10 para 11 consultas. Só precisei de uma consulta a mais. Um segundo a mais. Isso é o que a gente chama de log de n. Então, a gente tem o algoritmo o de n, que está relacionado diretamente ao tamanho da busca, o tamanho da estrutura, e a gente teria o log de n, que está relacionado ao logaritmo do tamanho. Ou seja, toda vez que eu dobro de tamanho, eu não dobro o custo, está relacionado ao logaritmo. Tudo bem, estamos seguindo, feliz e satisfeito por enquanto. Vamos lá. Vamos fazer um algoritmo bem cretino agora, está certo? Faz de conta, vamos para cá, faz de conta que eu mando você remover todos os números pares de um vetor. você vai pegar lá o vetor, não, vector include iostream std vector de int remover pares. Você vai pegar um vetor, vai remover todos os números pares e vai retornar o resultado. Ok? Todo mundo feliz até agora? Então, aí a pessoa vai lá morta de feliz e pensa, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar no primeiro elemento, int i igual a zero, i menor do que vet ponto size, vou fazer assim, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar se o elemento i é par. Então, se vet na posição i mod 2 for igual a zero, eu tenho que remover esse cara. Como eu quero remover esse cara, eu vou chamar a função do vector, vector ponto erase erase na posição i vector vet vet ponto begin mais i. Se eu removi o elemento dessa posição, o que acontece com o vetor? Ele volta tudo, quando você está lá no vetor e você manda dar um erase nessa posição aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo mundo que está adiante e vai mandar todo mundo voltar uma posição. Ele copia, se você removeu o primeiro elemento, aí ele vai copiar no segundo para o primeiro, o terceiro para o segundo, o quarto para o segundo, o terceiro e por aí vai. Vai sair até o final copiando de um por um. Se o teu vetor tem mil elementos e você quer remover o elemento índice zero, ele vai fazer quantas cópias? Vamos lá, teu vetor tem mil elementos, você quer remover o índice zero, você vai fazer quantas cópias? 999, porque são todos os elementos que sobraram, está vendo? Não são mil, você remove o primeiro, então ele vai ter que copiar o índice um para o zero, o índice dois para o um, você vai ter que copiar todo mundo, por quê? Porque o vetor garante continuidade de memória, ele tem que garantir que o elemento 500 está na frente do 499, então na hora que você remove o primeiro, como é contínuo na memória, ele tem que sair lá pensando e copiando todo mundo, então uma operação de remoção, cadê, 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 cadê? Uma operação dessa de remoção, qual é a complexidade dela? Qual é o custo dela? Está relacionado ao tamanho, se eu tenho mil, eu vou fazer mil operações, se eu tenho dois mil, eu vou fazer quantas? Duas mil, o custo da operação está diretamente ligado ao tamanho do vetor, ok? Então isso daqui é O de N, está relacionado ao tamanho, então se for par, eu removo, se não, eu ando, porque como eu sei que essa posição não é par, eu vou para a próxima posição, eu olhei o primeiro, se o primeiro é par, o elemento zero é par, eu removo o elemento zero, faço o erase para ele trazer o elemento que está na frente, e olho o elemento zero de novo, que é o que estava na segunda posição e acabou de voltar, e o serve fazendo isso, está removendo até o final. Qual é o custo dessa função aqui? Return vet, vamos lá, isso daqui é o de N, onde é que eu estou percorrendo o vetor de novo? Aqui também está relacionado ao tamanho do vetor, então esse daqui também é, cadê, cadê, cadê? O de N, então você imagina que o teu vetor tem mil elementos e todos eles são pares, então você vai rodar isso daqui mil vezes e essa daqui você também vai rodar quantas? Mil vezes. Tudo bem, a gente vai ter que fazer um acortembramento aí, mas imaginando só os números grandes, a gente tem uma ordem de grandeza, então isso daqui é mil vezes mil, porque eu tenho um laço dentro do outro, então a gente chama isso daqui de a tua função ela é O de N ao quadrado, porque é N vezes N Oi PopFront não existe no vector, não, reconceitualmente não faz sentido, eu tenho o Erase, na lista da se a gente entender a ideia do vector a gente começa agora a andar em outras estruturas de dados, então vamos recapitular, no vector qual é o meu custo de acessar o elemento, qual é o meu custo de acesso? Se eu tentar acessar o elemento índice 500, eu simplesmente pulo para o elemento 500 e acabou-se, então a gente diz que o acesso é O de um ou então tempo constante, é uma ação que eu faço independente do tamanho da estrutura, não interessa se ele tem um milhão de elementos ou dois milhões, acessar o elemento 1005 é simplesmente pular para o elemento 1005, ok? Vamos lá, qual é o custo do pushback de inserir no final? Se eu quero adicionar um elemento no final, supondo que existe memória ainda disponível de capacidade, é só eu botar o elemento lá e acabou-se, vou botar aqui o 98, e se eu quiser remover, simplesmente eu vou lá e diminuo o tamanho do vetor, acabou-se com 98, então meu pushback também é O de 1, ok? Se ele for desordenado, qual é o custo da busca? se ele for desordenado, a busca exige que eu passe por todos os elementos, então também aqui vai ser O de N, se ele tiver ordenado lá na busca binária, se ele tiver ordenado, qual é o meu custo? Na busca binária, eu sempre corto na metade, né? Então, se ele tiver ordenado, eu tenho O de log de N, ok? Então, eu tenho acesso, eu tenho pushback, se eu tentar fazer uma remoção, ou um insert, ou um erase, o insert é inserir no meio, o erase é remover do meio, tudo isso é o que? O de N, porque está relacionado ao todo, eu vou ter que mexer com todos os outros, seja para inserir ou remover no meio ou no começo, o senhor não só vai mexer metade dos elementos, só que a gente está pensando em termos de ordem de grandeza, mesmo que eu mexa metade dos elementos, se eu dobrasse o tamanho do vetor, eu mexeria na metade do dobro, então, ainda estou dobrando o meu custo, tá? Tudo bem, vamos pensar como é que a lista se comporta, quando você tem uma lista, a lista, ela funciona assim, você tem o primeiro elemento, estou bem na linha, né? O teu primeiro elemento, sei lá, é o 5, ele tem um ponteiro que aponta para o segundo elemento, teu segundo elemento pode estar em qualquer lugar da memória, não interessa, aí depois você tem um ponteiro que aponta para o próximo elemento, que pode estar em qualquer lugar da memória, você tem um ponteiro que aponta para o próximo elemento, que pode estar em qualquer lugar da memória, e você tem um ponteiro que aponta para o final, para você entender que isso aqui acabou a lista, o ENG, então você sabe onde é que ela começa, e você sabe onde é que ela termina. Eu não tenho como chegar no meio da lista Sem percorrer a lista toda Eu tenho que percorrer, porque Para saber quem é esse cara Essa informação está guardada aqui E essa informação está guardada aqui Então se eu quero saber cadê o set Eu tenho que percorrer todos os elementos Da minha lista Eu não tenho acesso direto como eu tenho no vetor Ei, me dá aí o elemento mil O meu acesso direto não existe O que a gente chama de acesso aleatório Acesso aleatório Então, para acessar o elemento mil na lista No meu acesso aleatório Qual é o meu custo? Se eu quero acessar o elemento mil Eu vou ter que passar por todos eles Ué, está riscando Está meio doido aqui a minha lousinha Está vazando o tinto aqui na minha lousa Então, acesso aleatório ao ADN Se eu quero o elemento mil Eu vou ter que sair meu primeiro Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis Até chegar no mil Ok, qual é o meu custo de remover Ou inserir no meio da lista? Diferente do vector Se eu quisesse remover o cinco Bastava eu dizer que agora Eu estou partindo do começo E eu vou para esse elemento Aí eu simplesmente me livro desse cara Eu não preciso sair movendo O bloco de memória inteiro Porque o bloco de memória não existe O que existe é uma concha de retalhos Eu vou para o primeiro bloco de memória Ei, tu é quem? Eu sou o 5 Cadê o próximo? O próximo está na posição 500 de memória Aí eu vou lá para a posição 500 Se eu quero remover o 5 Basta dizer que agora eu começo na 500 E eu me livrei daquele bloco que estava no meio Então como aqui eu tenho Um saltozinho Nas pedrinhas da lagoa Inserir no meio, remover do meio Inserir no começo, remover do começo É odd 1 Porque basta eu fazer a costurinha Eu não preciso mover o bloco todo Porque não existe bloco todo Se eu quero inserir um elemento novo Aqui no começo Eu não preciso Mover todo mundo Porque cada um está num canto diferente Basta eu alocar um bloco de dados Agora eu vou colocar o 3 Eu vou começar olhando para o 3 E depois do 3 é o 5 Eu fiz só essa costura aqui Quando eu começo a minha lista Agora eu vou para o 3 E depois do 3 eu vou para o 5 Se eu quisesse inserir outro A mesma coisa Então inserir, remover Tudo isso é odd 1 Então alterar É odd 1 Se eu fosse fazer uma busca na lista Qual é o custo? Eu não sei cadê Então eu tenho que olhar todo mundo Para fazer a busca Eu tenho que olhar todo mundo Então isso aqui vai ser odd 1 Eu posso fazer busca binária na lista? Eu posso pular para o meio da lista E depois pular para o meio do meio Eu posso sair pulando de um canto para o outro? Não, porque eu não tenho índice Eu não tenho como pular para a metade Por quê? Porque para chegar na metade Eu tenho que sair andando de todos os elementos Então o melhor que eu consigo fazer É isso Então se eu tenho um problema Eu tenho uma situação Em que eu faço muitas buscas A lista é inútil Se eu tenho um problema Em que eu não faço buscas Eu não preciso sair buscando o elemento aleatoriamente Mas eu faço muitas inserções e remoções A lista é muito melhor do que o vetor Exemplo Então faz de conta que Você que é uma estrutura de dados Exemplo para Você está fazendo um software gráfico E você precisa guardar todos os elementos que existem na tela Todo o frame você vai passar por todos os elementos Imprimindo os elementos Só que na hora que eles saem da tela Você tem que removê-los Na hora que o usuário clica em algum local Você tem que adicioná-los Eu uso uma lista Ou uso um vetor Eu uso uma lista Primeiro porque eu não preciso de acesso aleatório Eu sempre vou percorrer todos eles Imprimindo na tela Se por acaso Na hora que eu estiver percorrendo esse elemento Eu descobrir que ele saiu da tela Eu simplesmente posso removê-lo da lista Sem ter que mexer com o bloco de memória Pode ir um Então a lista, nesse caso Ele tem um desempenho muito melhor Quando você está aí com Sei lá, um gerenciador de partículas Mil, um milhão de partículas na tela Mas se remover uma partícula Exigia-se que você deslocasse Todas as 999 mil Um elemento para a esquerda Isso não faz o menor sentido Então na hora que você está imprimindo Percorrendo sua partícula Você está imprimindo ela Se por acaso ela saiu da tela Você simplesmente consegue se livrar dela E ir para o próximo elemento da lista Então tudo depende de qual estrutura você está De qual problema você está abordando É um problema que exige busca É um problema que exige inserção Vamos pensar agora no caso de Uma lista telefônica Está certo? Uma lista telefônica Ela tem uma peculiaridade Que ela sempre tem que estar ordenada Sempre que você abre a tua lista Ela tem que estar ordenada E agora você tem Duas possibilidades Primeiro Você cria um vetor E aí você coloca Os teus elementos No teu vetor Está da linha, né? Bora lá Se por acaso você quiser adicionar Um novo nome Francisco O que é que você faz? Você pode já Sair procurando Ei, cadê o lugar do Francisco E insere o Francisco No lugar dele Ou então você insere O Francisco no final E chama algum algoritmo De ordenação Que vai colocar o Francisco No lugar dele Só que você vai precisar Fazer isso só Quando você inserir um elemento Remover um elemento Desordenalista Remover um elemento Desordenalista Mas inserir sim Então o teu único custo É de inserção Procurar um elemento Como a lista está ordenada É logaritmo Porque a lista está ordenada Você faz busca binária Tá? Quando a gente tem Um caso Em que os dados Precisam se manter ordenados A gente tem uma outra estrutura de dados Que é essa daqui Que é baseado em árvores Como é que ela funciona? Você vai ter Vou pensar Vamos pensar com inteiros Se você quer guardar Um vetor de inteiros Normalmente nas árvores Elas impõem uma estrutura Que mantenha os dados ordenados Então uma estrutura bem simples Seria O elemento da esquerda Sempre é menor Do que o elemento da direita Então aqui eu teria os 10 Aqui eu tenho os 5 Aqui eu vou ter o 15 Aí aqui embaixo do 5 Eu vou ter o 3 Aqui à direita do 5 Eu vou ter o 7 À esquerda do 15 Eu vou ter o 12 À direita do 15 O 19 Vamos lá Se eu perguntasse O 11 existe nessa lista Nessa árvore Qual é o processo que você faz? Você sempre começa aqui do começo O 11 existe nessa estrutura? Você pensa 10 Ok 11 é maior ou menor do que 10? Maior Então eu pulo para cá Um salto 15 11 é maior ou menor do que 15? Menor Então eu pulo para cá 12 11 é maior ou menor do que 12? Menor Aí eu tento pular para cá Opa Se ele existisse Ele estaria aqui Como ele não está aqui É porque ele Não existe Tá? Vamos tentar ver se a gente enxerga Você percebe que Cada salto que eu dou Eu também corto meu problema na metade? Então Não interessa quantos elementos que eu tinha Cada pulo que eu dou Eu corto meu problema na metade Em termos de busca Isso daqui é igual A busca binária Cada salto que eu dou Eu corto meu problema na metade Em termos de busca É igual a busca binária Só que em termos de inserção E remoção Não Faz de conta que você está lá no teu vector Achar Beleza Busca binária Só que remover Ah, eu quero pegar esse cara E quero remover Qual é o custo para remover esse cara do vector aqui? Remover do vector ordenado O de N Porque quando eu quero remover o cara Eu dependo de que? Mexer com todo mundo que está à frente Concordo? E se eu quero pegar e inserir alguém ali? A mesma coisa O de N Quando a gente vai para a árvore A gente tem o que? A minha busca É logarítmica E a minha inserção É O de 1 É com uma lista ligada Basta pegar o cara e colocar aqui A minha remoção É também razoavelmente assim Tá? Então aqui eu teria só o processo de buscar Que seria logarítmico Mas a ação de inserir é tempo constante Né? É tempo constante Não necessariamente quando eu digo Oi É, não, tudo bem Imaginando que você não sabe onde ele está Inserir implica em buscar Mas sabendo onde ele tem que ficar A inserção é como É O de 1 Mas assim Imaginando que você busca e insere Seria logaritmo do mesmo jeito O mesmo processo de remoção O custo que a gente tem aqui É o da busca Mas depois que você sabe Que tem que remover esse cara A gente teria que é O de 1 O tempo constante É equivalente Significa que Eu vou fazer, por exemplo Não interessa também o da lista Eu faria 10 operações 20 operações 30 operações Não depende se a lista tem Um bilhão ou um zilhão de elementos O tempo de ação é constante Então vamos lá Quando é que a árvore É mais útil que o vetor? Quando é que a árvore É mais útil que o vetor ordenado? Quando você tem Muitas inserções e remoções Você precisa manter ordenado Da mesma forma que o vetor é ordenado Mas você tem muitas inserções e remoções Então se você precisa manter ordenado Porém, você tem muita inserção e muita remoção Você precisa A árvore é melhor do que o vetor Porque o vetor Inserir e remover É log de n Não, perdão É n E a nossa última estrutura de dados Seria a tabela hash Você tem um vetor gigante Eu fiz assim Gigante de propósito Ok E aí ela é melhor do que a árvore Em termos de velocidade Porque para eu saber Cadê o meu elemento Eu não faço como a árvore Que é log de n Achar o elemento É tempo constante É o de 1 Que a tabela hash Ela usa um algoritmo Para eu calcular Onde é que o elemento vai estar E aí eu caio mais ou menos Naquela posição Entendeu? Então assim Para inserir Para remover É praticamente tudo O de 1 É sucesso Tanto que quando você pensa Em estrutura de dados Quase de forma assim Sempre você vai ter a tabela hash Entendeu? O que é que ela não faz Manter ordem Você não tem como manter As coisas ordenadas Porque ela vai Colocar os dados aqui De acordo com a função permitida Então se você precisasse Que os elementos Estivessem em uma ordem específica Ou ordenado por nome Aí a tabela não serve Por exemplo Uma fila do banco A ordem importa Sim ou não? Sim Então você não pode jogar isso Na tabela hash Porque se você simplesmente Jogar os caras na tabela Eles vão ficar em qualquer lugar Da tabela A profissão Eu queria entender Como é que a tabela funciona Isso vai ter que ir Para estrutura de dados Porque senão Eu vou comer mais tempo Da aula Do que Do que Agora né Já estamos aqui né Ou não Já Já Queimei o que tinha De miolo Na cabeça de vocês Tá A árvore Conceitualmente Ela precisa De uma lógica Para colocar Para colocar os seus elementos Entendeu Não Bora lá A árvore É como se fosse Uma lista Só que na lista Eu só ando Para o próximo Tá Na árvore Você começa Do 10 E aí você tem Um ponteiro Que vai Para o filho da esquerda E um ponteiro Que vai Para o filho da direita Se você está procurando O elemento 8 Você vai pegar Qual o caminho Da esquerda Porque o 8 É menor Do que 10 É como se fosse Uma lista Só que cada passo Que você dá Você tem duas opções Para ir Claro Você tem vários tipos De árvore Mas no fundo Todas elas Seguem essa ideia Eu tenho uma ordem Uma estrutura Que ordena Os meus dados De forma que eu possa Navegar entre eles Com menos passos Não Poderia Cada árvore Vai ter Uma restrição Diferente Você poderia Voltar Para o filho Entendeu Depende de como A árvore É implementada O que é A ideia Aqui Colocar os dados Numa árvore Implica que eles Sempre vão estar Ordenados Pela chave Ponto Entendeu Acesso Log Alteração Log Reboção Log Você tem um custo Razoável Para poder gerenciar A sua estrutura O que é o problema Dela Será que realmente Isso vale a pena Você está com uma estrutura Em termos de Sobrecarga Uma árvore Ocupa muito mais Memória do que um vetor Os mesmos mil elementos Num vetor Seria só O espaço certinho De cada um deles Numa árvore Além do bloco De memória Você tem que Todos os ponteiros E todos os sal Altos Entendeu No vetor E para o próximo É só dar um passo Na árvore Eu tenho que verificar Quem é o bloco De memória E pular para aquele Bloco de memória Entendeu Então assim Estrutura de dados Você vai entendendo De um para o outro Mas Escolher qual Depende do problema Por exemplo Se é um Caso simples Se é uma estrutura Pequena É muito melhor Percorrer todo mundo Do que colocar Numa estrutura Com tanto overhead Do que uma árvore Uma busca binária Seria muito melhor Porque se você Você entende Que você vai ter Que fazer aquela Operação Muitas vezes E todos os teus Vetores Tem poucos elementos O custo Para o processador É muito menor Para trabalhar Com o vetor Porque ele consegue Só copiar O bloco inteiro Para dentro Da memória rápida Do processador Do processador E percorrer Muito mais rápido Do que ficar pulando Dentro da memória RAM De um bloquinho Para o outro Bloquinho Entendeu Então assim Você tem que entender O que cada estrutura Te dá Entender o tamanho Do teu problema E alocando As coisas Existe ao cubo Por exemplo Está vendo isso daqui Remover pares Ok Imagina que você Precisou de alguma De alguma forma De fazer um outro laço Exemplo Você quer remover Todos os pares Todos os elementos pares Que estão nesse vetor aqui Vetor de escolhidos Vetor x Então você vai ter que fazer Um foco Para percorrer o vetor x Um foco Para percorrer O vetor vete E um foco Para remover Os elementos de vet Você tem O de n O de n aqui O de n aqui O de n aqui Um dentro do outro N vezes n Vezes n É o cubo Entendeu Tá Então esse lereado todo Foi só para a gente entender Por que é que estruturas De dados são Importantes Bora ver Qual é a carinha Aqui das Por exemplo Eu quero manter Um vetor ordenado Tenho aqui As minhas criancinhas Bora copar Agora eu preciso de você Ah não tem internet Não Tem que trabalhar Sem o copar Me dê sua força Copar Estruti Que tem as criancinhas A criancinha tem um nome E a criancinha tem uma idade Aí eu vou colocar aqui Solte o string da criancinha Fazer aqui na mão mesmo É STD OSString Vou fazer assim Fazer aqui fora STD OSString Operator Menor Menor Esteja Um fluxo Um fluxo E sejam Uma criança Eu vou mandar Para o fluxo Criança Ponto nome Dois pontos Criança Ponto idade Pronto Só para eu conseguir Escrever Desenhar Escrever Minha criancinha Tá Agora Eu vou criar Um vetor Com todas as criancinhas Intimem STD Vector De criança Kids Minhas criancinhas Aí eu vou Colocar todo mundo Dentro do vetor Primeiro vai ser A Maria Que tem 7 aninhos Depois vai ser O João Que tem 3 aninhos Depois vai ser A Bia Que tem 11 Depois vai ser O José Que tem 6 Depois vai ser O Lucas Que tem 9 Ok Primeira coisa O jeito Fácil Eu quero Ordenar Esse vetor Aqui Quero deixar Todo mundo Ordenadinho Você poderia Fazer Na mão Ou você pode Chamar o método Da própria biblioteca Que ordena Mais simples Vamos dar Um include Aqui Algorifme E a gente Vem aqui E a gente tem Que dizer Eu vou Ordenar E eu quero Ordenar Todo o vetor Do começo Ao fim Então eu vou Ordenar Do começo Ao fim Pronto Só que Só que aí A gente Tem um problema Ué Qual é O critério Para dizer Quais são As crianças Que tem No começo E quais São as crianças Que tem No fim É o que É o nome Eu vou Ordenar A puridade Eu vou Ordenar Pela beleza Pela fofidão O mais fofo Vem primeiro Como é Que critério Como não tem Um critério Intrínseco Na criança Um critério Intrínseco Seria algo Assim Eu teria Que ensinar A estrutura Como é Que ela Se compara Com outra Criança Não vou Fazer assim Não Eu vou Dizer Ei Função Ordenar Quando você Olhar Para duas Crianças O critério É esse Lembra E liga As funções Lambda Seja Uma função Que recebe Uma criança A E uma Criança B O que é Que eu vou Verificar Eu vou Verificar Se a Idade De A É menor Do que A idade De B Se isso Acontecer O A Vai Para frente Então pronto Kid Não é Kid Não É Kids Kids Então aqui Eu vou Estar ordenando Por idade O A Vai Na frente Se a Idade Do A For menor Do que A idade Do B Então Na hora Que eu Mandar Imprimir Kids Esqueci Um return Em algum lugar Aqui A ordenada Por idade João José Maria Lucas E B B Ué Para ordenar Por nome Então Eu não vou Comparar As idades Vou usar Os Nomes Se nome Do A For menor Do que O nome Do B Para strings O menor Ele faz O lexicográfico O da Chamada Vamos ver Se agora Eu tenho Uma ordenação Por nome B Ia João José Lucas E Maria Tudo Bem Então Dado O critério Ele vai Saber Onde Botar A Criança No final Do vetor Sucesso Ordenar É moleza Sim ou não Moleza Você só Precisa Passar Na hora De ordenar A função De ordenação Ah Professor E para Usar Um mapa Na verdade Para usar Uma árvore O que é que Eu uso Para usar Uma árvore Você vai fazer Isso Map Então O map Ele é Uma árvore Vocês são Da época Do As árvores Somos nós Como é As árvores Não O jardineiro O jardineiro É Deus O jardineiro É Jesus Não O jardineiro É Deus E as árvores 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 Somos nós Isso Isso é Da época Que Não existiam Memes Ainda Antigão Então O mapa Ele é Duas coisas Primeiro É a chave Que é o Critério De ordenação E o segundo É o elemento Que está pendurado Ali Porque a árvore Só faz sentido Se for Para guardar Algo Guardar Algo O que? Poderia ser Guardar Uma Uma criança Ao invés De colocar As minhas Crianças Dentro Do vetor Agora Eu vou Colocá-las Dentro Da árvore Deixa eu Comentar Isso daqui Uma Árvore Ele Precisa De O Critério De ordenação No caso Aqui Tem que ser Único Vai ser O nome Da criança E a coisa Que eu Vou Guardar Ali Dentro No caso Eu vou Guardar A criança Eu vou Usar O nome Da criança Como Chave E aí Eu vou Guardar A criança Dentro Do mapa Quer dizer Que vai ter O nome Da criança Como Aqui Na chave E o nome Da criança Dentro Da criança É Porque você Tem que dizer Qual é o Critério Para encontrar Aquela Criança Por exemplo Se você Tivesse lidando Com alunos O que Poderia Ser A chave A matrícula Porque a matrícula É única E normalmente Você busca O aluno Pela matrícula Você está lidando Com pessoas Aí você usa O CPF Entendeu Então a chave É aquilo que faz Com que aquela Entidade Seja única E encontrável Dentro do teu Da tua estrutura De dados Então se tem Uma chave Ela não pode ter Repetição Porque não faz Sentido Então nesse Caso Para simplificar A chave É o nome Da criança E aí eu vou Chamar isso daqui De árvore E aí eu vou Colocar as minhas Crianças Mas vamos lá Eu preciso Da chave E da criança Porque a árvore Ela trabalha Com pares O primeiro É a chave E o segundo É o elemento Então Vamos lá A chave A chave A chave Do primeiro Isso aqui Vai complicar Para vocês Devia ter feito De outro jeito Mas já comecei aqui Eu vou terminar Aqui E eu faço Tento fazer Outro exemplo Para ser melhor Tá Então vamos lá Aqui vai ser Maria Não vou fazer assim Não vai ficar ruim Vou fazer uma nova Vou fazer assim Criei uma árvore Beleza E aí agora Eu vou criar Um método Aqui Void Inserir Criança Tá certo? Inserir Criança Vai receber Um mapa Fazer assim Que vai ficar Mais fácil De fazer sentido Um mapa Que eu vou Estar trabalhando Um nome E uma idade Então esse método Vai receber O mapa Que eu estou lhe dando Eu lembro Que para alterar Se precisa de comercial O nome da criança E a idade da criança Ok Beleza Bora inserir Então você pode Fazer só assim Mapa Em qual posição Do mapa A posição de acesso É a chave A chave vai ser o que? O nome Mapa Na posição Nome Recebe o que eu vou guardar O objeto Que eu estou guardando No caso O meu objeto Vai ser uma criança Com esse nome E essa idade Então isso daqui É a chave Isso daqui É a criança O objeto Que você está guardando Dentro do mapa É estranho? É Oi É Mapa é mal Para o dicionário A diferença entre o dicionário Ele é Um Uma Um hash table Porque ele não Obriga a ordenação Né? Né? O hash Mas você acessa Pela chave Então vamos inserir As crianças Aqui Árvore Ponto Perdão É Inserir Criança Minha criança É a Maria E ela tem Sete anos Eu vou inserir Em Árvore Qual o nome Que eu coloquei Inserir Criança C Então agora Eu vou inserir O João De 3 9 2 O João André E a Bia Então bora lá Pensar no fluxo Isso daqui Vai ser jogado Para cá Eu vou criar A criança E colocar Dentro do mal Vocês já estão saturados Né? É muita informação É porque normalmente Eu faço só A introdução De estrutura de dados Numa aula Porque normalmente Eu tenho as duas aulas Da semana E no outro Eu faço só A manipulação De estruturas Então Eu estou falando E eu estou Os neurônios Se batendo Pensando Se será um almoço Não é rio hoje Tá? Tá, então eu vou Terminar esse exemplo Porque já deu O que deveria dar E aí E aí na semana Que vem A gente A gente Continua Trabalhando com isso Tudo bem? Porque eu sei Que não vai mais Não é por vontade Ou força de vontade É O cérebro não aceita Né? Tá, então eu coloquei A Bia, a Maria Todo mundo na árvore E agora eu vou percorrer Poderia percorrer assim A árvore Ela é feita de pares Um é a chave Outro é o valor Então eu poderia dizer assim Para cada par Na minha árvore Eu vou desempacotar Esse par Nos dois elementos Na chave e no valor A chave e o valor Vai receber o par E aí eu poderia Por exemplo Imprimir aqui Stdcout O meu valor Que são os elementos Que std stdcout André, Bia, João e Maria Por que que está ordenado? Porque a árvore Obrigatoriamente Guarda os elementos Ordenados Ordenados pelo que? No caso que a gente Utilizou como chave O nome Tá vendo que a ordem Aqui foi o nome? Se eu tivesse Criado um mapa Que ordena por idade Isso daqui Seria Inteiro Criança Então imagina Então imagina Que aquele número Sei lá Não é a idade Imagina que o número É o cpf Código Ou seja lá O que Aqui a minha chave Seria a idade Tudo bem? E aí na hora Que eu faço A inserção Agora é uma árvore Que mapeia De inteiro Para a criança Qual é a ordem Que vai ter que sair aqui? Bia João Maria E André Que agora ele está Ordenado pela Chave E a chave É a idade Então quando eu mandar rodar É para ser Pela idade Cadê? Bia João Maria E André A chave Ela não aceita A árvore Não aceita Chave duplicada Então se eu colocar aqui O André A Bia Também com 3 anos O João Vai sumir Porque o que eu estou fazendo É pegando E colocando Na posição 3 Determinada criança Como já tinha O João Na 3 Na hora que eu insiro A Bia Na mesma chave Eu estou substituindo O valor que está lá E aí só vão ter agora 3 criancinhas Porque eu substituí Na chave Agora eu só tenho Bia Maria E André Quando é que vocês vão precisar De mapas? A partir da semana que vem Para tudo Para tudo Porque por exemplo Quando você estiver fazendo Uma agenda telefônica A ordem dos elementos Os elementos vão ter que estar Ordenados Quando você tiver Praticamente tudo Envolve uma chave Entendeu? Então Por exemplo A atividade Lá do A atividade Vocês não vão fazer Nessa semana A gente ainda Falta umas duas A atividade Do Do Eventos Você vai primeiro Cadastrar a pessoa Davi Depois você vai cadastrar O evento Sei lá Evento Mas o nome daquele evento Que vai ter no patch agora? Não, mas não tem outro Que o pessoal vai jogar De madrugada É o que? A game night Aí o evento Você cadastra a game night Faz de conta Que na game Você vai ter que cadastrar A game night Você cadastra o itin Você cadastra Várias deles Cada um tem uma chave Que faz com que ele seja único Entendeu? E aí Faz de conta Que dentro da game night Você não paga Mas imagina que você pagasse Para poder Fazer a reserva Nos determinados jogos Cada jogo Cada um deles Seria um evento Um mini Evento Dentro da game night Então a gente sai navegando Entre saltos Eu vou para os eventos Os eventos Eu vou para a game night Na game night Eu vou para o jogo de futebol E aí eu saio pulando De eventos Em eventos De chaves Em chaves Até chegar Nonde eu quero Árvore Ok meu povo Eu sei que hoje Eu estourei a cabeça O miolinho de vocês Peço perdão Mas Eu vou para o jogo de futebol Eu vou para o jogo de futebol